Bate de caneta e direita, ganso de calcanhar, encontrou bem colocado, entrando na área, procurou cá o Elias, perdeu o ângulo, ele cruza, rasteira, emendado, entrou. GOOOOOOOL do Fluminense, Li, Li, Lima, quando o cá o Elias chegou, foi acossado, foi apertado, ele cruzou. O Lima, se antecipou na zaga e botou no barbante, auxílio, 5 minutos do segundo tempo, Lima, 45 na camisa, abre a contagem agora, Fluminense 1, Flamengo 0. O Arias, a Arias partiu, empurrando a Martinelli na ponta direita, é pro Ganso, vai à direita da grande área, toca no vazio pra Martinelli, Daniel de fundo, cruzou, rasteira, escorou e entrou. GOOOOOOOL do Fluminense. A, A, Arias, numa jogada inteligente pela ponta direita, e o Fluminense estava insistindo na jogada por ali, quando o Arias recebeu o cruzamento da direita, escorou, botou no barbante, aumentando o placar no Maraca. Agora, aos 15, 15 do segundo tempo, João Arias agora faz no placar. Fluminense! Dois! Flamengo! LEG d' BILLEN! 勝ão é assim! LGBT! Sit! LGBT. GOL! Esse é mais do que gol, é GOLAÇO! Uma jogada de garra de vibração, um gol com a cara de CIMENTOS e S.N., CIMENTOS e S.N. Mais do que forte, é FORDASO! E o DETARY SÉGIO! SRCHIO